E aí, pessoal? Aqui é o Metal e bem-vindos, galera, de volta à Ixion, galera. Seguinte, a gente terminou de pegar as pessoas ali daquele planeta, pegamos a ciência, estamos voltando com todas essas pessoas, a minha nave científica, inclusive, está lá parada, fazendo nada, tem mais alguns lugares aqui pra gente investigar, poucos lugares, tá? Mas, assim, a gente perdeu uma nave científica, eu fiz mais outra nave de carga pra poder coletar todos os recursos que a gente tem em volta aí, que são muitos, muitos, muitos recursos. A minha integridade do caso está começando a ficar negativa, a gente vai ter que fazer uma... Vou ter que ligar esse V-Airlock aqui um tempo, horariamente. O setor 2, inclusive, está com... peraí, o setor 3 está com overwork, caramba, está com muito overwork. Então, eu vou precisar mover aí umas 40 trabalhadores do setor 1 para o setor 3. Posso mover também? Não, posso mover mais nada. Mais uns 20 do setor 1 para o setor 3 de novo, porque está realmente meio complicado aqui. Os outros setores estão otimizados aí. Todo o setor está com estabilidade boa, beleza? E eu estou fazendo mais um milhão de casas aqui nesse último setor, tanto casa quanto uma... um negocinho desse mess hall, pra poder transferir muita gente pra cá mesmo, e colocar esse setor logo como um setor de... de população. Inclusive, aqui no setor 3, que é o setor de comida, eu tenho muito não trabalhador. Muito, 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 muito. Então, eu vou tirar tudo, toda essa galera, eu vou deletar isso aqui tudo e fazer fazenda. Mais fazenda, vou lotar mesmo. Mas, podia reestruturar isso aqui e fazer umas fazendas melhores? Acho que sim, né? Com certeza. Eu, na verdade, eu acho que eu preciso de outro fusion station também. A minha situação de água aqui está meio... meio tensa, meio tensa. Mas, eu estou terminando a pesquisa, na verdade, já terminei a pesquisa de crop farming aqui, pra gerar mais comida. Agora, no mess hall, a gente vai fazer o chefe espacial, que vai economizar muita comida nossa. Daí, depois disso, a gente pode fazer a produção, pode melhorar a produção de comida das fazendas de insetos. Eu ainda não fiz a parede de cogumelos, que pode ser uma... uma opção pra gente fazer comida, né? E ela fica na parede, né? Fica na fronteira aqui. Poderia tirar, sei lá, algumas coisinhas dessas e colocar essa parede de cogumelos, né? Se ela não for muito grande. Mas, provavelmente, eu devo fazer outro setor de comida. Setor misto de comida com população, talvez. Mas, porque esse setor aqui, população, população, população. Os trabalhadores vão ficar todos aqui. Ah, uma outra pesquisa bem importante era a estação de trem. Vamos pesquisar ela logo depois dessa que eu tô fazendo do mess hall, porque aí a gente vai facilitar a transferência de população entre os setores e, também, os benefícios de um setor vão estender, às vezes, pra outro setor. Então, é bem importante. Eu tô pensando aqui, agora que me caiu a ficha, a estação contra o incêndio, provavelmente, vai ser uma questão de... Não tem nenhuma cor pra desovar. Desovar é ótimo. Vai ser uma questão de, quando eu tiver no... Na briga lá, né? Eu acho que quando a gente tiver na suposta guerra, aí eu vou precisar da estação de incêndio. Mas, acho que, por enquanto, eu não vou precisar não. Eu vou desativar esse... Esse também, esse reciclador aqui. Se brincar, a gente podia transferir esse lixo, parar de reciclar... Não, eu vou deixar o reciclador, né? Porque tá aqui, tá pronto, só tá feito. Mas, eu podia transferir esse lixo pra um outro lugar pra poder fazer comida, né? Com o negócio de cogumelo lá. Mas, isso vai ficar pra um possível futuro. A gente tá com muito ferro agora. Inclusive, eu acho que cabe uma nova... Cabe, olha. Delícia. Uma nova paradinha dessa aqui pra pegar ferro. Porque aí eu armazeno ainda mais ferro no setor 2. Ainda mais que a gente tá produzindo mais aço de menos ferro, né? Então, esse ferro vai ser legal. Outra coisa que eu já podia fazer era diminuir a prioridade do ferro em todas as naves, basicamente. Esse aqui tá pegando aço, carbono e depois gelo. Parará e depois gelo. Pessoas, né? Mas eu peguei todas as pessoas já. Silício. Ainda tem muito. Depois esses recursos que ninguém pega. Comida. E depois... Silício. Tá. Você pode ir comida. E depois gelo. Porque gelo vai ser bem necessário pra minha... Toda a minha produção de água aqui vai estar gigante, né? Começar a refazer também esse setor aqui, né? Eu já desfazendo essas casas. Movi um monte de gente pro setor 4. Tem que mover mais umas 100 pessoas também pro setor 4. 100 não trabalhadores do setor 3 pro setor 4. Eu tirar mais essas casas, gente. Essas casinhas ali, tudo vai embora. Aqui é qualidade média, acomodação de qualidade média. Vou tirar também... Eu podia desfazer algumas coisas aqui, pra ser sincero. Desfazer muita coisa e reconstruir. Por exemplo. Toda essa... Isso aqui, ó. Da letra. Comida. Essa aqui. Era de lixo, mas faz a de comida. Por que que eu quero fazer isso? Vocês vão entender. Eu quero virar basicamente isso pra lá e desfazer essa estradinha. Aço. Aço é um pouco mais complicado de tirar, né? A não ser que eu tire o hidrogênio daí. Ou que eu... A gente mantém a zero aço nesse setor. Mas é mais fácil eu... Eu pegar mais uma manutenção aqui. Mais uma pilha de estoque. Vou desfazer também umas coisas aqui. Deixar isso aqui organizado. Essa aqui organizada também. Eu economizo espaço. E economizando espaço a gente faz mais... Mais comida, né? Como é que tá? A população 3. É coisa 3. Tem 500 casas... Pra 300 pessoas. Então... Eu posso alertar mais gente. Tentar mais casa, né? Teleto, 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 teleto. Aqui já vamos fazer... Aqui já vamos fazer... A parada de água. Cabe direitinho. Legal. Assim que eu tirar mais dois prédios... A gente pode fazer outra dessa de água. E... Minha produção de água agora tá bem positiva. Nossa, tá muito positiva agora. Legal. Eu só quero realmente reorganizar um pouco... Pra possivelmente fazer mais outra. Porque de qualquer forma eu vou precisar de mais água, né? Só quero realmente reorganizar. Tá? Aqui é de hidrogênio, certo? A gente vai colocar que eu quero zero hidrogênio no setor 3. E todo hidrogênio no setor 4. Assim que a gente tiver isso aqui construído. Então vai ser um pouquinho de logística aqui, tá? No geral a gente tem algumas coisinhas pra investigar. Pro P51... A gente conseguiu pegar as 40 de ciência. Nós descobrimos algumas formações bacteriológicas incomuns. Os geysers de P51. A bactéria não é só capaz de rearranjar os aminoácidos. Mas também de utilizar as emissões de geyser. Como agentes de conexão. Que vão reestruturar depósitos minerais. Pra ir cavar... Basins... Baías de água, talvez? Em volta dos geysers. Baías não, mas tipo lençóis freáticos. Como se fosse assim, sabe? E outros grupos de bactérias foram encontrados nesses lençóis freáticos. Nós nomeamos a bactéria Myers. E gostaríamos de fazer mais análise. De comportamento. Vamos lá. E aqui do lado a gente tem mais um evento. Nós pousamos numa cratera. Que a gente nomeou de desolação. O chão aqui parece ser feito de uma substância tipo vidro, possivelmente obsidiana. E a fronteira da cratera é muito afirrada. Formações telúricas dentro da cratera fazem lembrar ondas congeladas no tempo. A gente já tinha visto uma parada dessa, né? Um planeta desse aqui. Vamos analisar a área do impacto. Depois a gente forma uma infraestrutura pra fazer a análise avançada. E aqui na nossa nave eu vou continuar a reconstrução, reorganização de todas as coisas. Terminando as análises aí do centro da cratera, que revelou a presença de gluons e um alto nível de radiação. Mente de ciência. Opa! Podemos autorizar a recuperação de um objeto. A gente encontrou aí um objeto 20 metros abaixo da superfície e está emitindo alguns sinais em comum, em várias frequências. Escavar o objeto manualmente, configurar uma mina de uma paradinha pra perfurar, ou... Coletar ele rapidamente. Não. Tá. Vamos escavar o objeto manualmente e categorizar ele como uma ameaça de mais alto nível. Provavelmente é o mais cuidadoso, né? O mais cauteloso aí pra nossa... Nosso grupo. Agora a gente tem muito recurso pra pegar. Agora o trem tá bom. Eu estou pegando ainda muito silício pra esta área. Sério? Cadê o silício? Nossa, mas ele tá pegando longe pra caramba, hein? Não tem uma melhoria de capacidade de carga dessas naves, não. Vou ver mais rápido. Ah, armazenar mais recurso. Tem como sim. Nossa, mas é muita pesquisa. Faz assim. Eu ia fazer o... Melhoria pra essa Domote Quarto aqui, que é basicamente uma casinha mais alto nível. Eu vou fazer, na verdade... Não, mas é. Eu tenho que fazer isso aí primeiro. Mas eu já quero fazer isso aqui, ó. Esse Warn 8 PA. Pra reduzir a quantidade de... O custo de tecnologia pra essas melhorias. E também pra melhorar a velocidade de pesquisa. E a velocidade de pesquisa tá travadinha, né? Aí, terminamos de fazer aquilo ali. Podemos colocar... Volta. Fábrica de água. Tá direitinho aqui, hein? E a população aqui no setor 3 ainda tem bastante habitação. Tô desfazendo isso. Essa parada aqui a gente vai levar pra... Ah, aqui... Eu posso mudar pra gelo de novo? Posso, né? Apesar de que esse gelo tá quase acabando aqui também. Eu posso desmontar... Aqui você vai... O negócio é que você, tendo colocado aqui... Ah, eu posso chegar isso pra cima... Aí eu posso encher até aqui, né? Mas... Vai ficar um pequeno espaço aqui pra baixo, vazio, né? Mas, pelo menos, cabe mais bateria, mais... Mais casas dessas, né? Alguma coisa... Alguma coisa cabe ali no meio. Tá, gente? Terminamos a tecnologia de estação de trens. E eu vou fazer... A estação de trens no setor 1. E no setor 2. Eu vou precisar de... Mais eletrônico, tá? Então eu vou ativar isso aqui. E vou ativar isso aqui também. Energia? Só vai faltar 4. Eu preciso de mais pessoas. Um pouquinho mais de pessoas trabalhando no setor 1. Esse aqui é o setor 2? É. Um pouquinho mais gente trabalhando no setor 2. Podia ter como renomear o setor 2, né? Não é isso que eu quero. Eu quero pessoas. O setor 2 precisa de mais trabalhadores. Posso tirar uns 20 do setor 1. E mais 20 do setor 3. Population transfer complete. Vou assalir na população. Bateria foi desativada. Nosso... Ciência está fazendo coisas aqui em Kruk P51. A maior parte das bactérias está vivendo dentro de um tubo de geyser. Tá. Quem quiser ler sobre bactérias que não existem. Pause o vídeo. Ó, gente. Pode autorizar o transporte da bactéria Meier. Agora eu vou ler com calma. A... Mostra o que ela faz mesmo? Tá. Uma sociedade organizada que não é capaz... Parece que... Não, pera. Mano, olha a ideia. A bactéria... São bactérias inteligentes. Tá. Eu já tinha lido isso aqui. Quer ver? Essas bactérias são... Eles estavam reestruturando e cavando. Então, tipo assim... Parecia algo... Pelo menos assim, com propósito. Mas agora não. A gente conversou com as bactérias. Olha que louco. Então a gente visualizou em uma linguagem bacteriológica. E com a ajuda PA enviamos uma mensagem para a colônia de bactérias. E eles responderam. E a colônia propôs nos seguir na expedição para Tycoon. Isso vai ser um movimento, uma parada gigantesca. Porque um ciclo único, um ciclo humano, corresponde a várias centenas deles. E a gente determinou que a melhor forma de transportar a bactéria vai ser colocar uma pequena colônia no trato respiratório de um dos membros. Mano, eu acho muito massa esses eventos. Louquíssimos. Mas está aí, né? A gente vai conversar com bactérias, aparentemente. Muita construção é desabilitada ali, né? Infelizmente. E aqui, vamos ver o que está rolando. 40 de ciência. Oh! Evento principal. A arma principal da piranese, ó. A gente conseguiu extrair o objeto que a gente determinou o nome de Freeman. É uma construção cilíndrica artificial altamente danificada, feito de um metal desconhecido. Ela mede mais ou menos 10 metros de diâmetro e 3 metros de comprimento. E possui um sistema de propulsão e de guia, de guia, né? Tipo de... Destino. Com as letras BMS, Black Market Society. O objeto contém uma carga nuclear que a gente cuidadosamente desativou e a gente transmitiu os dados de missão de volta para a Icon. Oh, massa. Agora, no resto do planeta, a gente vai estabelecer infraestrutura para analisar as paradinhas todas. Vamos colocar a cornucopia aqui. Perfeito. E a gente vai investigar bastante coisa com esse outro esquema aí. Tem muita tecnologia... Pra fazer com esse... Com esse esquema da piranese, hein? Ixi, tá desativado. Nossa, tem... E isso que ainda vai ter outra coisa aqui, ó. Que é outro evento. Então aqui, ó. Análise de drone, análise de mísseis. Aqui, depois desse parado de a gente pesquisar casas melhores, eu quero melhorias do laboratório. Eu quero velocidade de pesquisa e depois... Não. Quero primeiro Orni-8PA, depois velocidade de pesquisa. É, eu poderia... Tá, eletricidade tá na... Tá, eletricidade tá na... Desliga isso. Desliga... É porque eu tô construindo, mas... Eu não tô construindo coisa aqui, não. Provavelmente é porque eu acabei de ligar isso. Não sei. Ah... Preciso de uma eletricidade... Preciso de ativar uma paradinha de... Ah, a estação incêndio, né, pô. A gente ficou no sistema há muito tempo e a tripulação tá começando a duvidar que a gente vai achar a Remus. Então, o pessoal tá... Perdemos um de estabilidade. Por sinal, dá pra você virar as coisas, tá? Legal. Perdemos um de estabilidade permanentemente. O que é meio triste. Deixa eu ver se... É, eu consigo... Com o mouse eu consigo deixar um pouco mais reto, tá me incomodando. Ahn... Tá. Eu preciso de mais eletricidade. Eu vou... Acho que não tem mais como a gente pegar alguma melhoria do... Painéis solares. Quer dizer, tem como fazer ele produzir mais. Hum. Nossa, o negócio... Só que o esquema é que, assim, é muita coisa. Será que se eu fizer outro... Outro laboratório de pesquisa? Ah, não. Você vai fazer um. Agora que eu vi que as construções, elas têm um numerozinho ali, ó. 9 por 12, 6 por 15. Meu Deus. 40 horas de jogo que eu já tô. E agora que eu fui ver essas coisas. Mas é normal, né? As coisas... É... A gente descobre coisa nova todo dia. Tira isso, tira isso, tira isso. Essa pilha de estoque... Ela vai ser a única que eu vou deixar desse lado, né? É o seguinte. A gente vai desativar isso. Vai reconstruir aqui. Você vai desativar... Todos. E vai construir... Vai, dá pra fazer... Dá pra fazer elas desconectadas? Caso eu faça esse shenanigans aí. Calma aí. Ah, droga. Eu vou ter que... Calma. A célula é esse. Faz de novo aqui. Eu acho que eu tenho que ter conectado... Pra poder desconstruir aquilo ali. Roubeira, né? Pegamos toda a ciência lá do P51. Aqui tem mais coisa. E aqui... Vamos ver. Relatório final da Faraday. A bactéria deu ruim. Enviar ajuda imediatamente. Nós temos uma pessoa pra pegar. Vou até colocar em alta prioridade. Bom... Você não vai realmente assim... Me culpar por ficar curioso. Mas... Que era a chance alta de dar merda? Era. Mas tô aqui, cara. Como eu disse? Pra ver essas... Absurdidades... Da ficção científica. E que outra oportunidade você teria... De fazer uma... Fazer uma colônia bacterial inteligente... Dentro do pescoço de outra pessoa. O que que isso daria pra gente? Não sei, mas... No momento, deu nada. Deu a perda de várias vidas. Por sinal, a próxima vez tiver... Exploração espacial na Terra, galera. Metal pra capitão. Eu volto aí. Eu vou tomar todas as decisões corretamente. Não vou me deixar... Ser levado pela... Pela ganância. Nem pela curiosidade científica. Eu vou manter todos os protocolos. E vou garantir a sobrevivência de todo mundo. Confia. Ó, desbloqueamos aqui a... A casa da merda. Ô, louco! Ela é do mesmo tamanho. Não, calma. Ela é... 3 por 6. Ela é do mesmo tamanho, velho. E cabe 70 pessoas. Preciso de um eletrônico. Mano, maravilha isso aqui. Muito maravilha. Ou seja, eu posso... Começar a desativar essas casinhas aqui. Fazer uma daquelas e pronto. E é qualidade... E é... Habitação de qualidade alta, né? Aqui eu vou fazer... Cabe aqui 3, 3, 3, 3. Vai faltar 1. Aqui cabe 1. Vai faltar 1 do mesmo jeito. É, porque é 3 por 6, né? Um é múltiplo do outro. Ah... É o melhor lugar pra fazer aqui? Eu já comecei a fazer um monte de predinho aqui, né? Vai. Faz mais uma. O negócio é que vai precisar de eletrônico agora, né? Aí isso começa a complicar. Vai dar nada. Eletrônico... Quero 2 em cada lugar. Eu, aparentemente... Eu não tenho quase nada de eletrônico na base inteira. Você está fazendo eletrônicos, mas eu preciso de mais eletrônicos. Então, a gente vai... Na verdade... Provavelmente, alguma pesquisa... Intelligent Lab. Eu preciso disso aqui pra pesquisar a outra parada de eletrônico. Não. Esse. Vai demorar um pouquinho. Pra eu poder acelerar a minha produção de eletrônico. Aqui, agora, finalmente, a gente... Desmo... Uai, não dá pra desconectar isso aqui, não? Legal, bugou. Acho que um save voltado deve resolver. Continua bugado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mano, não dá um momento de paz, velho. Tá, mas... Não é o fim do mundo. É só porque caberia esses dois negócios aqui... Aí que eu poderia colocar alguma outra coisa. Mas eu posso ainda colocar aqui no cantinho, né? É... Não é tão ruim assim, não. Tá, vai. Agora é fazer o eletrônico. Eu espero que eu já ative a... A especialização de... De habitação aqui, de população, velho. Eu tô supondo que tem uma especialização. Tô supondo, não. Tem uma. Porque nesse... Num desses memoriais aí, acho que da lua. Ele fala assim, ah, se você tiver especialização de população... Fica bagulho. Mas por enquanto é só... Especulação, né? Temos um novo pedido aqui, ó. Administrador, recuperamos o CryoPod de Ningguang. Ele foi exposto à contaminação bacteriológica séria durante a submissão em Krug PX-51. Protocolo de segurança recomenda a remoção do CryoPod pra evitar uma epidemia. Vamos conduzir um estudo cuidadoso do Ningguang. E eu vou reativar o Chronic Center. Começar a descongelar esse povo. Na verdade, eu preciso... Pegar, né? Esse povo primeiro. Silício, depois tá. Eu preciso de mais mineradoras. Eu vou fazer outra... Outro docking bacon. Incrível que pareça. Eu não sei se eu pego mais rolo integral. Ah, não, 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 não. Eu preciso, sabe de quê? Tô pesquisando as melhorias aqui do laboratório. Tudo pra ser a gente pesquisar bem mais rápido. E aí, ó, a gente melhora por 80% de velocidade. 60% de velocidade, 80% de velocidade. Depois aumenta a produção de ciência pra 5 unidades a cada 3 ciclos. E aí, tudo que eu posso fazer no laboratório de tecnologia tá já pesquisado. Aí eu quero melhorar aqui a nave de carga. Nave de carga vai ser o bão. Na verdade, a gente faz um desse lá e depois a nave de carga. Que aí a nave move mais rápido. Move mais rápido, move mais rápido, move mais rápido. Carrega mais coisas. A nave de mineração também. Provavelmente ela minerar mais rápido vai ser útil pra gente. Opa, extrai 30% mais. Design Destruction Docking Bay. Preciso de uma tecnologia da... Docking Bay, pelo jeito. Descarregamento 20% mais rápido. É, tem umas melhorias legais aqui dessas tecnologias básicas, né? Aqui, eu gostaria de... Deixa eu ver, tira... É que eu tenho que pegar o hidrogênio daqui e levar lá pra longe. Tá, no caso, tá na hora da gente fazer uma nova... Eu deixei o espaço aqui fazendo essa. Tá, calma, metal. Calma, metal, calma. Faz... Putz, mas... Ah, destrói uma casa dessa não dá, né? É que assim, dá pra destruir uma dessas casas? Não dá pra fazer nada. Dá pra destruir uma dessa bateria. Aqui tem essa bateria grandona. Ah, não, pera. Essa é a bateria grandona. Essa aqui é o quê? Ah, o Legislative Strengthening Center. Não, desconstrói-se aí. Preciso disso não. Essa habilidade aqui tá maravilhosa. Achei que isso aqui era a bateria. A armaria é desabilitada. Lá no setor 4 a gente tem um pouquinho de... Pequeno probleminha. É... Postuletic Cargo Ship, tarará. Tech Lab. Pesquisa mais rápida. Aí a gente vai voar nessa ciência, galera. Voar nessa ciência. Pelo menos é o que eu espero. Eu estou investigando aí a... Pegamos toda a ciência Kruk. Tá, P-37 era um gigante de gasoso. Reação nuclear, tarará. Só 65 ciências. Faz tudo? Ah, não. Mais 65 ciências. Mas ainda assim, né? Pouca coisa. Eu acho que meu negócio de sonda tá desligado. Mas tem algum lugar aqui essa pra gente... Não. O único objetivo agora é descongelar pessoas. Mas assim, claro. Tem muito recurso aqui. Então não tem mais nada de ciência pra gente pegar. Ah, eu tenho a... Deixa eu ativar pro blot antes que eu esqueça esse negócio aí. Não tem mais nada assim muito sério pra gente pegar. O que eu vou fazer agora? Esperar juntar um pouco mais de polímero. Melhorar a eletricidade da base. Pegar esses recursos. Minerar todos esses recursos. Provavelmente eu vou ficar aqui mais uns 500 ciclos, eu acho. Porque eu vou garantir que eu saia daqui lotadaço de recursos. E claro que eu tenho... Que eu acorde 2 mil pessoas. Então o próximo episódio vai ter um saltinho aí de tempo. Pra vocês não ter que ficar vendo essas coisinhas. Porque não tem mais nada de ciência pra fazer. Eu acho que esses eventos de ciência são os mais interessantes de viver no dia a dia, né? Ver aqui eu gerenciando recursos pra cima e pra baixo. Não sei se é muito legal. Mas sigam ligados pro próximo episódio então. De Ixion aqui no canal. O que a gente vai trazer já direto. Quando eu tiver quase acordando o resto, pessoal. Falou!